E aí, e aí, querem beber aquilo que eu bebo, nada Não toca na minha garrafa protaminada Tenho versos pra ti, ponta ou prada O que eu cuspo ou está caro, minha boca está a ficar blindada Toda mãe quer girar conosco na quebrada Carne de vaca tem prada, tem de ser bem passada Então a gente passa, pô brada Dobrada, 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 dobrada Que a final é tão brada Nica, tu me espera em braga O problema é que o promotor não larga Nada, mas eu faço o sacrifício de fazer isso E atrasar na pavada do meu filho Digo aos promotores que essa escolha é paga Vocês falam, mas não fazem nada O oceano de rivais é minha, clique nada Nada, 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 nada É mais uma shit, é mais um hipa street Quem mandou da abertura do beat ao beat Dessas miúdas todas dizem que eu sou sico Mas elas é que beijam as mães depois de chupar minha dica Mas fora de brincadeira Da mapa ou rap nunca frica É nóis na fita, na linha de cintra H-boys, monst e DJ que vai TV, 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 TV Obrigado.